Música Ora, ora Mas que fabulosa plateia, Rê Estevam É meu dever dizer que me senti muito aborrecida por não ter recebido o convite Não é bem-vinda aqui Eu vou conceder meus votos à criança Ouçam bem todos A princesa vai de fato crescer com graça e beleza E ser amada por quem a conhecer Não faça isso Ao pôr do sol do seu décimo sexto aniversário Ela espetará o dedo no fuso de uma roca de piá E então cairá no sono da morte A princesa vai poder acordar do seu sono profundo Mas somente por um beijo de amor Uma salva de bodas Malévola Malévola